Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução. Vocês dividem tudo por dois. O restante é... É verdade. Obrigado. E bom de vendas. Obrigado. Bom, vamos lá. Aqui dizia que eu tinha que fazer um slide para falar de mim. Eu não sou muito bom falando de mim, mas eu vou dar uma resumida. Eu trabalho com internet, estava fazendo a conta ali fora há 18 anos. Com e-commerce especificamente há 15. Quando você vê que tem alguns fornecedores seus, as menininhas de agência, vêm atender a gente. Uma vez adicionei uma menina na Skype, ela tinha 20 anos de idade. Falei, não, não, não. Para, para tudo. Porque tem coisa errada aqui, né? Eu estava conversando com o Fábio ali dentro da sala agora. Eu falei, cara, é uma geração que esqueceu os arquivos, eles querem tudo online, tudo no cloud. E aí, eu me vejo pedindo para ela colocar aquilo num arquivo. Falei, não, extraia a planilha e me manda num arquivo. Eu falo, cara, eu acho que eu estou ficando velho, né? Acho que eu estou envelhecendo com esse mercado e a gente tem que ficar o tempo inteiro se pegando em não fazer isso. Em estar sempre up to date das novidades para a gente não deixar os nossos hábitos traírem a gente. E aqui eu coloco nessa apresentação algumas das práticas que provocam bastante a gente a sempre estar inovando, melhorando, tirando completamente o eu do negócio. Tem coisas que eu não compro, mas aí eu faço um teste A-B e eu descubro que eu não sou a maioria, na esmagadora maioria das vezes. E para finalizar falando do currículo aí, já coloquei no ar lojas como Renner, Positivo, Team, Vivo, falando de grandes players. Fui CEO do meu amigo Pat durante cinco anos, foi um player proeminente aí, premiado no mercado. Mas uma operação que, como a Vivi falou, era um modelo bem cash burn com o investidor. E pegando o gancho no que ela disse, por que a gente vê muita operação crescendo super e não dando dinheiro? As operações crescem e não davam dinheiro até um tempo atrás, porque a gente tinha um mercado que crescia a dois dígitos, 25, 30% de crescimento do e-commerce ano após ano. Quem vai ganhar a ré? Quem vai ganhar o jogo? Quem vai dar dinheiro lá no final? É quem tiver mais base de cliente. Para você ter base de cliente grande, ninguém estava se importando muito com o resultado. Agora é ganhar share, ganhar share, ganhar share. Só que aí a crise veio, a taxa de crescimento do e-com parou de subir, e aí? Vou falar um pouco aqui de como a internet andou nos últimos anos, para a gente olhar para frente. Esse é um gráfico que eu vi em um Shop.org, em um evento nos Estados Unidos, há uns bons anos atrás, que eu sempre olho para ele, e ele é bem intrigante. Esse final de semana eu estava jantando com um amigo, que é ex-submarino, foi head de e-commerce da Renner, e eu falo isso nas minhas aulas, nas empresas que eu dou aula e coloco isso em algumas palestras. Aqui você vê que a cada cinco anos acontece um... A gente tem uma virada de ciclo na internet, não só no Brasil, mas no mundo. Em 1995, quando você queria vender, você tinha que colocar a banner em portal. Em 2001, o Google democratizou isso, e a audiência saiu do portal. Foi para o Google, e o Google diz para onde a audiência tem que ir, para onde a audiência é mais relevante. Deixa eu ir para lá também, para vocês me verem melhor aqui desse lado também. Em 2005, veio o Facebook, e dominou as redes sociais, como todo mundo sabe. Em 2010, veio a era tablet pós-PC, e esse gráfico, eu apresento ele já tem algum tempo, desde antes de 2015. Em 2015, a gente falava, o que vem em 2015? Qual é a próxima grande revolução? O que eu chutava, humildemente, dando a minha opinião? Eu falava, acho que vem mobile payment, que é algo que a gente fala há muito tempo, e que até hoje não virou, acho que mobile payment é a próxima grande virada do troço. Veio algo muito maior que o mobile payment. Mobile payment foi o canal para a gente conseguir criar aplicativos que compartilham economia, economia compartilhada. Você tem lá a Airbnb e o modelo Uber, que graças ao mobile, conseguiram construir business inteiros em cima disso. Ah, e agora sim, em 2020, o que vem? Acho que é cedo para falar, mas um dos assuntos que a gente está colocando no fórum do e-commerce Brasil, que faltam poucos dias, acho que o fórum está bem legal esse ano, a gente vai falar um pouco de chatbot, de tecnologia, automação, estava conversando com um amigo agora sobre inteligência artificial, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu acho que vem isso. Eu acho que é por aí que o mercado vai daí para frente. Qual que é a minha visão? O cara entra no nosso chat, pet-se, manda a minha ração, eu já sei qual que é a sua ração, eu já tenho o seu endereço cadastrado, tenho o seu cartão cadastrado, você mandou um WhatsApp para mim, eu vou entregar a ração na sua casa. Acho que essa é a visão do negócio, ninguém quer trabalho. Um dado interessante específico do nosso mercado, alguém aqui tem ideia de quanto tempo uma pessoa demora para comprar uma ração em uma loja física? Todo mundo fala 10, 30, depende. Quem entra para comprar só a ração, gasta dois minutos. Dois minutos. Eu não estou falando só da pet, isso é um dado do mercado em geral. A mensagem que isso passa, pelo menos para mim, é o cara definitivamente não queria estar lá. O cara foi por pura necessidade. O que a gente tem para entregar aqui? Soluções que deem para o cliente a melhor maneira dele comprar. E quando você diz isso, isso é bem clichê de dizer, mas são testes que são feitos que geram efeitos colaterais, eu vou dividir algum com vocês. Esse gráfico traz uma conclusão importante. Alguém percebeu, sentiu alguma curiosidade no gráfico, trouxe alguma conclusão? Alguém quer comentar esse gráfico? Olha que interessante. Nenhuma empresa que dominou um ciclo de cinco anos, dominou o ciclo seguinte. Nenhuma. E todas as empresas que dominaram o ciclo seguinte, impactaram de alguma maneira no negócio das outras. Positivamente, no caso do Uber aqui, e dessa era tablet pós-PC, e aqui para trás, negativamente em tudo. Não sei se vocês lembram, mas logo que o Facebook abriu o IPO, o maior problema deles, é que o tráfego de mobile já tinha ultrapassado o desktop, e eles ainda não tinham aprendido a ganhar dinheiro com o tráfego que vinha do mobile. Quando essa informação subiu para o mercado, as ações caíram. O Facebook rouba a audiência do Google. O Google, cara, o que eu vou fazer para a pessoa ficar mais tempo navegando e gastando dinheiro no Google, não no Facebook? No mercado americano, especificamente, tem um cara oculto nesse gráfico, mas muito presente lá no mercado, que é a Amazon, que mais da metade dos americanos acessam direto o site da Amazon quando querem comprar alguma coisa. Então, se você não está no marketplace dos caras, para metade do mercado nos Estados Unidos, você não tem nem a chance de tentar vender para esse cara. Daí a importância de estar dentro de um marketplace, se não para... Ah, eu estou criando um concorrente. Ah, está criando um concorrente, mas o parto da premissa que se é para vender, que seja comigo. E o Google, obviamente, o que ele fez com a AOL foi democratizar a internet. Antigamente, o modelo de vender, para quem está nesse mercado há mais tempo, sabe que era banner, banner, banner. Americanas cansou de imprimir banner no UOL, no Terra, etc. E hoje em dia, o jeito de captar cliente mudou. E a gente tem que estar alerta para todos esses movimentos aqui, e saber como trabalhar com eles. Aqui alguns dados. Essa é uma matéria recente, eu até postei no meu Facebook, para quem quiser ver, é aberto, o Warren Buffett disse essa frase aqui, que as lojas de departamento estão online agora. Ok, todo mundo sabe, né? Falou que o mundo evolui, e se mantém evoluindo, mas a velocidade está crescendo. Agora, o porquê dessas frases aqui. A Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, vendeu toda a participação dela do Walmart nos Estados Unidos. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, saiu fora do negócio de lojas de departamento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse ano, segundo o Credit Suisse, 8.600 lojas de departamento de varejo vão ser fechadas. Para vocês terem uma ideia, na crise, em 2008, 6.163 lojas fecharam. Esse ano, a previsão é que os americanos fechem mais lojas do que na última grande crise, em 2008. Por que disso? Isso aqui eu já falei, enfim. Mas, desde a recessão, não se via taxas tão altas de fechamento de loja nos Estados Unidos. E isso não é uma fase. Segundo a Coin & Steers, isso não é uma fase. Ela é uma tendência temporária. É o novo cenário do mercado. O volume de gente comprando em loja física lá fora caiu, declinou. Aqui é a quantidade de lojas que cada uma dessas redes vai fechar esse ano. Cabe falar aqui, mas já falei o número. Aqui são, acho que, 3 mil e poucas, e até o final do ano, estimam os que fechem mais de 8 mil. Quem nunca ouviu falar que o e-commerce é o futuro? Ah, o e-commerce é o futuro. Eu falo muito com gerentes de loja na PES, e todo mundo fala, ah, mas essa é a tendência, o futuro. Todo mundo vai comprar cada vez mais. Há um ano, um ano e meio atrás, quando eu assumi o e-com da PES, eu acho que ele era a menor loja da empresa. Hoje ela é, acho que, a quinta maior em um ano. E o futuro finalmente está chegando. As pessoas estão comprando cada vez mais online. A gente vê investidores lá fora saindo de business de loja de departamento, muito por conta do crescimento do e-commerce. Eu não coloquei, acho que, nenhuma frase falando disso especificamente aqui. Mas o ponto é que, na matéria, o Warren Buffett diz claramente que o varejo não será daqui a 10 anos do jeito que a gente conhece. E ele fala, se eu estivesse no negócio de loja de departamento daqui a 10 anos, eu estaria frustrado, eu estaria triste. Então, por isso, o cara está saindo num momento em que o Walmart está investindo bilhões e bilhões de dólares na guerra contra a Amazon. E aí, quando eu falo que o futuro finalmente está chegando, fica a pergunta, a gente já conhece o caminho do lucro? Porque, ok, o e-commerce é o futuro, cresce, etc, etc. O e-commerce é a maior loja de várias das empresas no Brasil. Na Pets, no nosso segmento, não vai ser diferente. A gente acredita que esse ano, ainda no próximo, no máximo, o e-commerce já vai ser a maior loja da companhia. Mas e aí? E se a loja opera no negativo? É isso que a gente vai fazer? É isso que a gente quer fazer? Essa foi a provocação que eu fiz no Cruzeiro e o pessoal falou bastante sobre isso. Enfim, eu abri um pouco de número para vocês, para encerrar um fim de evento à tarde, bem cheio de número. Não é um Excel, é um pouquinho mais bonito que o Excel, mas... O que eu percebi na minha transição entre o antigo player que eu trabalhava e a Pets, eu fiquei um ano, mais ou menos, pouco mais que isso, fazendo consultoria, e visitei operações pequenas, médias e grandes. Eu percebi que a maioria delas calculava o lucro bruto da empresa de alguma forma errada. A Pets, inclusive. Quando você chega na companhia, coisas... Linhas que são custos fixos estão acima do lucro bruto e linhas que são custo variável estão abaixo do lucro bruto. Quando você... fala, ah, o meu custo de plataforma de e-commerce está aqui, custo fixo. Está na sua linha de custo fixo ou de custo operacional. A plataforma, ela cobra variável, cara. Ela é um percentual do seu faturamento. Então, ela tem que estar na tua margem. Certo? O que a maioria das empresas faz? Empresas varejistas, no geral. Olha a margem. Ele pega lá a receita dele, tira imposto, custo do produto, chega na margem dele. Certo? No e-commerce, a gente faz a mesma coisa. Tira imposto, tira custo variável, e tem esses custos aqui. Olha lá, a Vivi falou para vocês virem para frente, agora está todo mundo esticando o braço, o celular e tal. Vou passar rápido, só de sacanagem. Brincadeira, a gente vai falar bastante disso aqui. Então, qual que é o tema aqui? Aqui eu ainda... Aqui tem os outros custos, né? Despesa operacional, administrativa, SDNA, que é custo de folha, despesas extras, que o nosso pessoal da manutenção fala lá, cara, provisiona a despesa extra, que... Em uma empresa grande, principalmente, tem algumas manutenções que são feitas, você não fica nem sabendo, só chega o rateio lá para você pagar. Pô, mas é isso aí. E CAPEX, né? Que são os investimentos que você tem que fazer ao longo do caminho. Aí, aqui, alguns exemplos. Só para deixar claro, tá? Isso aqui não é o DRE da Pets. Isso aqui... Não, falando sério, não é mesmo. Isso aqui é um apanhadão que eu fiz de vários e-commerce que eu visitei, então, aqui eu pensei um pouco com cabeça de moda, né? Para ter um CMV desse. Operações de moda que são fabricantes tem um CMV até mais baixo, mas só para explicar aqui a questão de imposto e CMV. Imposto aqui está 20%, que eu estou considerando todo o imposto que é cobrado na cabeça. Algumas operações você tem a substituição tributária, então ela já está embutida no custo do produto. E o crédito desse imposto aqui a gente abate do CMV, que é como a contabilidade sugere fazer. Então, você pega todo o imposto que você paga no mês, coloca no seu DRE, o crédito de imposto que você tem, você abate do custo do produto e você tem o seu custo de estoque líquido de impostos. Beleza? Por exemplo aqui, isso nem é tão importante, mas depois algumas pessoas me mandam e-mail ou ficam com dúvida, é bom esclarecer. Aí você tem aqui taxa de cartão, custo de embalagem, o seu custo de logística, frete. O frete aqui, para deixar claro, eu já estou abatendo o que os clientes pagam, tá? Então, no exemplo aqui, suponha que você tem 14 ou 15% de custo de frete, só que alguns clientes pagam o frete. Isso abatido dá 10% de custo de frete. Custo da sua plataforma de e-commerce, fraude, que esse é o número do Brasil, 0,5%, claro que varia de mercado para mercado, perda e análise de risco, seu custo de análise de risco. E despesa comercial, mídia, depende de cada negócio. A gente vai falar disso aqui também, não se frustrem, mas, nesse exemplo aqui, quem é a pessoa que tem um site de peixe? Está aqui ainda? É você. Qual que é o nome do site? Pode falar, não? RS? Por exemplo, suponha que isso aqui é o DRE da RS Discos. Então, se alguém entrou lá na rsdiscos.com.br e fez uma compra, essa é a margem que a pessoa está entregando. Essa é a margem que você fica no final do dia quando alguém foi no mundo perfeito. rsdiscos.com.br Eu estou fazendo a divulgação para você. E sobrou 16% no final do dia. Aí, outra pergunta que é, o bom de você estar calejado desse mercado, estar bastante tempo trabalhando nesse mercado, você recebe fornecedores o tempo inteiro, alguns deles são meus amigos, inclusive, mas é bem comum você receber fornecedores. Não, cara, porque o pô, o ROI que a gente tem aqui é pô, o seu ROI está bem abaixo do ROI de mercado, hein, cara? Você precisa botar esse troço aqui que sua taxa de conversão está bem abaixo da taxa de mercado. Assim, a gente é bem democrático nesses momentos. O que eu sugiro fazer? Teste a B. Tem gente que vem para mim e fala, olha, o ROI aqui do meu produto é de... No seu concorrente, ele é... Sei lá, 5% você está operando com 3%. Fala, ok, cara, então eu sou incompetente para operar o seu produto, mas 3% de ROI é inaceitável, eu não vou trabalhar com você. É duro dizer isso, assim, e com um mercado tão sedutor, é muito fácil vender quando você não olha ROI. dar desconto e colocar o troço para girar, é simples. Agora, qual percentual das suas vendas deixa essa margem aqui? Tira a mídia da conta para ver o que acontece. E aí, o que todo mundo faz? Coloca tudo em uma conta só. Ah, eu invisto X% da minha venda em mídia? E você olha o bolo como um todo. Aí, aqui, eu ia perguntar o que é um ROI bom. Então, por exemplo, o que é um ROI bom? Sei lá, não precisa falar teu ROI, mas... Suponha que você está operando com ROI 5. ROI, na internet, também é um conceito distorcido, que ROI é retorno sobre investimento. O ROI que a gente trabalha com as agências não é retorno nenhum, eu descobri que ele é revenue. É receita sobre investimento, não é retorno sobre investimento. É a receita que você gerou. Se vai dar retorno ou não, é a sua margem que vai dizer. Nesse exemplo aqui, se você operar com ROI 5, as suas vendas vindas de mídia estão deixando 4% negativo. 20% de investimento, você tinha 16 de margem, ficou 4 negativo. Se o seu negócio é um negócio que depende de mídia para fazer o número, o que você vai fazer aqui para dar resultado? Quando que essa conta vai ficar no azul? Um dos caminhos do lucro é trabalhar a recompra. Eu costumo dizer que o e-commerce tem duas grandes engrenagens. Uma delas é a engrenagem da captação, então capte cliente pelo menor custo possível e trabalhe para a recompra acontecer. O que gera a recompra? Satisfação. O cara compra na tua loja, você trabalha bem campanha CRM, você trabalha bem conteúdo para o cara voltar para o site, você trabalha bem entrega no prazo, atendimento. Meu pessoal de atendimento está ali, se eu não me engano. Acertei ali? Aqui, olha. A Dani aqui, olha. Ah, peguei você. Achou que eu não tinha te visto. E ela está aqui, não me deixa mentir, uma das nossas metas de bônus é atendimento no prazo. É prazo para responder o cliente, prazo de satisfação de cliente. Nosso negócio é ração. Ração é um troço extremamente recorrente. A gente estava falando aqui sobre algumas descendências, né? De libanês, judeu, etc. Cara, todos os judeus que eu conheci nesse mundo empresarial, comercial, foram pessoas sensacionais. Eu não sou judeu, que pena. Adoraria. E quando alguém me pergunta se eu sou, eu acho um baita elogio, porque todas as pessoas que eu conheci, que são, foram, assim, alguns são exemplos profissionais para mim até hoje. E o Sérgio, que é o fundador e CEO da Pet, você é judeu. Aí eu cheguei com essa cabeça de econ, né? Cheguei para ele e falei, Sérgio, olha só, a gente pode captar cliente, cara, perdendo, não tem problema. A gente perde, entrega 10% negativo, só que a recompra acontece, certo? E aí, que conta que eu mostrei? Acho que eu não exemplifiquei nos slides aqui, mas acho que é fácil de entender. Você tem lá a sua taxa de recompra. Do total da sua base de clientes, qual o percentual que compra de novo todo mês? Vamos supor que seja 10%. Ou seja, para eu fazer um cara, não o mesmo cara, tá? Mas, para eu fazer alguém da minha base fazer uma compra no mês, estatisticamente eu sei que cada 10 clientes que eu ponho para dentro da base, um vai fazer uma compra dentro daquele mês. No exemplo aqui, se eu tenho um ticket médio de 100 reais, eu estou perdendo 4 reais em cada venda, certo? Para eu fazer um cara comprar todo mês, eu preciso de 10 caras. Então, eu investi 40 reais para... Opa, falhou, voltou. Eu adquiri 10 clientes a um custo de 40 reais, e agora eu preciso fazer essa conta voltar. Se a minha margem de contribuição é de 16%, em quanto tempo esse dinheiro volta? 40 reais? Três meses, né? Depois de três meses eu estou dando dinheiro. Certo? O Sérgio falou, entendi a conta, faz sentido, mas a gente não vai perder dinheiro. A gente vai ganhar sempre. Você pode deixar zero na hora de captar, mas não vamos perder de jeito nenhum. Se o cliente recomprar, ótimo. Se ele não recomprar, a gente não perdeu. Legal. Faz sentido? Faz sentido para caramba. Tinha um outro dado aqui. Bom, deixa eu lembrar. E aqui um exercício de canais. No exemplo aqui que foi dado, você tem todos esses canais aqui para fazer venda. Onde a gente investiu muito esse ano? Conteúdo. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar que tem que investir em conteúdo, cadastro, SEO, etc, 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 etc. Mas lembra da menininha do Skype, lá de 20 anos de idade? Ela é de uma agência que faz conteúdo para a gente, faz SEO para a gente, e SEO hoje é o nosso principal canal de venda. Então, assim, preconceitos de idade de lado, cara, o resultado está vindo. Por quê? Porque a gente cadastra produto direito. A gente vai lá, entende o que o consumidor está pesquisando, faz o conteúdo para isso ser indexado no Google, de forma que o consumidor compre, e coloca isso no site. Tem algum segredo para fazer isso? Não. Tem paciência, tem tempo. Tem que ter método para pesquisá-lo. Isso é importante para quem está começando, ou médios e-commerce, até para você conseguir... Até para você conseguir fazer um bom planejamento de estoque. Qual é o erro mais comum que se vê? Cara, vamos colocar esse produto no site, porque isso aqui vende para caramba. Vamos escrever conteúdo sobre isso aqui, porque o gringo lá fora está fazendo. Falo, cara, quem pesquisa isso no Brasil? Quem está pesquisando isso? Quantas pessoas a gente vai atingir? Se você posicionar em primeiro no Google, no SEO, você vai trazer 10% daquele tráfego para o teu site. E se você for competente, muito competente, você vai botar 2% disso comprando. Então, se eu tenho um termo lá, que tem 200 pesquisas por mês no Brasil, eu vou colocar 20 pessoas no meu site, e se eu for extremamente competente, talvez eu faça uma venda. Faz sentido eu falar com esse cara primeiro do que o cara que tem 200 mil buscas? Eu fui falar com um varejista grande do mercado de eletrônico, e eu mostrei para ele o seguinte, eu falei, cara, olha só, a sua categoria de celular, ela é telefonia e smartphones. Somando os dois termos, você tem umas 300 mil buscas por mês. Eu fixei nela aqui, eu vou mudar de lado. Sempre que você está falando, você fixa em alguém na patéia, vou falar, olha para a Vivi, sei lá. Você tem 200 mil buscas por mês, você tem 300 mil buscas por mês, era o número. Eu falei, mas a palavra celulares tem 1 milhão e 300 mil buscas por mês. Coincidência ou não, todos os seus concorrentes chamam a categoria de celulares. Será que a gente não deveria mudar o nome da categoria para celular, escrever um conteúdo para isso? Para você ter pelo menos a chance de indexar esse cara, indexar isso. Um exemplo simples. E aí, fazendo exercício aqui de canais, vamos olhar a venda que acontece no orgânico CRM e Mail Market. Então, a venda que eu faço no orgânico, ela não tem o custo aqui de mídia, esse custo aqui ficou cinzinha, minha margem 16%. Lindo, não é? Marketplace, um outro canal para a gente explorar aqui. Marketplace tem N opiniões sobre isso, mas... A posição que eu sempre adotei sobre Marketplace foi, acho que a gente não tem como fugir, existe uma demanda latente lá dentro, se você não estiver lá, o seu concorrente vai estar e de repente o seu concorrente que era pequeno ganha força por conta de pegar carona dentro de outra marca. Só que muito se falou de Marketplace no passado, muita gente, americanas, por exemplo, fez dois caras ricos no Brasil, Saks e Netshoes. Durante algum tempo, eles foram, não vou abrir de quem, mas mais de 70% da receita. Fez o business ficar grande, recebeu investimento e depois pararam de fazer Marketplace, que depois de um determinado tamanho, até perde o sentido. No Marketplace, é verdade que você não tem alguns custos aqui de... variáveis. Taxa de cartão é o Marketplace que paga, então esses 4% eu não tenho. Fraude, o Marketplace assume, análise de risco ele assume, e despesa de mídia ele assume. Então, sobram esses custos aqui para você pagar. Quanto me sobra para negociar com o Marketplace? No exemplo aqui, me sobrou 21%. Tem Marketplace cobrando taxas de tudo quanto é mercado. No nosso segmento, a comissão é bem menor do que isso aqui, e a margem também, diga-se de passagem. Outro segmento se vê cobrando 30% de comissão no Marketplace. Cara, se você não tem o teu custo bem calculado, o seu custo variável bem calculado, você vai chegar no final do mês, tudo que você vendeu no Marketplace, no exemplo aqui, você enterraria 9% se você está pagando uma comissão de 30%. É uma questão de escolha. Já vi gente quebrar assim. E aí, o que é o e-commerce sustentável? Alguma das coisas que a gente fez na Pets, por exemplo. SEO. A gente investiu bem nesse mercado. A Pets, por exemplo, a gente não compra o nosso próprio nome, porque nenhum outro concorrente compra. Quando alguém entra no Google, digita Pets, ele encontra o meu link, orgânico, clica, compra, e eu não gastei um centavo para fazer essa venda. Agências não vão gostar do que eu vou dizer aqui. Quando você compra o seu próprio nome no Google, quem está ganhando dinheiro com isso? O Google. Tem gente que não tem muito o que fazer. A Brastemp, por exemplo. Tem e-commerce e o produto dela está em outras marcas. Não tem o que fazer. O cara vai ter que comprar o nome dele no Google. Não é só ele que vende o produto dele. Se você puder não comprar, o cara que... Uma coisa que me inconformava era, pô, o cara entrou no Google, digitou o nome da minha marca, e eu tenho que pagar para o Google para vender para um cliente que é meu. exemplo simples, mas, obviamente, o nosso orgânico aumentou aqui, e a gente cobra a nossa agência exclusivamente da performance gerada em cima de produto. O que acontece? Se você olha o ROI da palavra pets em uma campanha, obviamente ele é alto. O cara digitou pets e ele quer comprar com você. O ROI vai ser tipo 50. Estou chutando um número aqui. E aí, põe uma lupa em cima da tua campanha e você, talvez se surpreenda, vendo o número de gente que compra digitando a sua marca. Ou seja, o que você está fazendo não é performance. Você está vendendo para quem já queria comprar com você. Você tem lá 70% da receita representada em cima da tua marca, por exemplo, e outros 30% em produto. E aí fica fácil calibrar o ROI. Ah, quanto você quer ter de ROI? Quer ter 4? Então, beleza. Você está dando 50% aqui, o resto eu gasto dando ROI 2, 3, até chegar no ROI que você quer ter. Aí a gente mudou um pouco isso e tem dado certo. Tem feito dinheiro assim. Aqui o exemplo que eu falei. Para esse mesmo varejista, isso aqui tem mais de um ano, a gente mostrou a quantidade de buscas que cada um dos televisores tinha. e ele me falou, cara, é engraçado que a categoria que a gente não bateu a meta, não está batendo a meta de longe, é TV. E coincidência ou não, essa TV aqui, que é a mais pesquisada do país, a gente não tem no nosso mix. Pô, cara, acho importante olhar para volume de busca para SEO. Aqui o resultado de SEO da Pets, esse gráfico é real. Como era em janeiro de 2016, o nosso trabalho de conteúdo que foi feito veio dando alguns resultados. Aqui tem mudança de algoritmo do SEMrush e etc., mas há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente era, acho que a quarta ou quinta operação da internet em tráfego orgânico, hoje a gente já é a segunda. Disciplina, cara. Olhar o que as pessoas pesquisam. Pego lá, eu vejo o que as pessoas pesquisam mais. O outro lado, eu vejo o que o meu concorrente está indexando. E uma terceira parte que pouca gente faz, eu olho a minha taxa de conversão por produto. Tem produto que a nossa taxa de conversão, só explicando a conta antes de falar o número, quantidades vendidas versus quantidade de acesso. Tem produto que a taxa de conversão é 900%. Como 900%? Cada acesso que eu tenho vem de 10 unidades daquele item. Quer um exemplo? Sachê. Quem entra, compra 20, 50 de uma vez. Eu falo, cara, esse cara a gente tem que posicionar. Esse é um cara que se eu posicionar, tenho certeza que o clique que a gente tomava vai gerar venda. Tem cara que a taxa de conversão é baixa. E aí, vocês me dão um tempo para falar, para ter tempo para perguntar, depois estou vendo o tempo correr. Dá um nervoso isso aqui, vocês não estão vendo, mas com um relógio na sua frente. É tipo prova, né? Tá, vamos correr aqui. Como é a última também, se quiser continuar, a gente continua com o microfone desligado, sem luz. é isso aí. Gestão de frete. Aqui é só algumas perguntas que eu tenho para vocês. Primeiro, se vocês sabem como é calculado o frete, acho que algumas pessoas sabem como é que é, né? Faixa de CEP, faixa de peso e preço. Só que o frete, para quem usa a transportadora, tem uma questão sutil no meio do caminho. Tem a bandeira 2 do frete, sabe qual que é a bandeira 2? A área que a transportadora não atende, ela redespacha via correio. Aí, um amigo, que eu não vou fazer jabá aqui, falou, cara, tem um software legal de frete para vocês darem uma olhada. Bom, agora, já ganhei uns clientes. Primeira coisa, cara, a gente olhou, as regiões que a gente mais tem venda, as faixas de peso que a gente mais vende, quem são as transportadoras que tem os melhores preços para cada uma dessas regiões? São essas aqui. Aí, essa pergunta aqui, acho que é a que mais dói na gente, porque é um trabalho que está dentro de casa fazer, difícil para caramba de fazer. E quando você olha o número, dá uma certa revolta. Tem transportadoras que trabalhavam com a gente, que cobravam a minha tarifa 1, as áreas que eu atendo, elas têm esse preço aqui. A minha área de abrangência é essa aqui, eu cobro esse valor nessas áreas aqui. E, nas áreas que eles não atendiam, eles cobravam o bandeira 2, que é onde eles redispacham via correio, que é onde o correio não opera. Na época, a gente não podia operar com o correio por questão operacional mesmo, mas onde mais doía é que tem áreas que a transportadora me disse que atendia, só que na hora de cobrar, eles cobraram a bandeira 2, a tarifa de onde eles não atendiam. E, se eu falo o valor, eu lembro que foi coisa de mais de 10% de diferença na fatura no primeiro mês, na hora que a gente botou o software para rodar, eu falo, cara, então, enfim, botem lupa nas campanhas de mídia que vocês estão fazendo, botem lupa no frete, que ali a coisa sangra. Ali, a gente tem dinheiro na mesa. tanto aqui na hora de você renegociar as faixas de peso quanto aqui para ver se o cara está te cobrando da maneira correta. Às vezes o gris que ele cobra não está do jeito certo, às vezes o percentual do seguro que ele te cobra não está do jeito certo. Tabela negociada versus o aplicado. É chato de fazer, tem software que te ajuda a fazer isso. Se você quiser fazer em casa, boa sorte, vai dar bastante trabalho, mas é um trabalho que vale a pena ser feito. Você tira dinheiro, não cabe falar valores aqui, mas o percentual é alto, acima dos dois dígitos. Aqui eu já falei como é que está distribuído o ROI das suas campanhas, qual é a participação que você tem de branded versus no branded, quantos por cento da sua venda vem da sua marca e quantos por cento vem de produto. E qual é o ROI que você tem quando você só anuncia produto. Será que você está da maneira mais otimizada? Será que você está trabalhando os produtos que você tem a melhor taxa de conversão? A gente está colocando um software para rodar agora que ele me dá a taxa de conversão por preço. Amazon já faz isso há anos, só que no Brasil você não tem ferramenta para fazer isso gratuita. Aí eu descobri uma ucraniana que faz isso, um plugin que você coloca no teu site e ela te mostra, olha, esse aqui é o gráfico do teu preço e esse aqui é o gráfico da tua taxa de conversão. E aí você descobre se você tem produto que simplesmente você não precisa mexer em preço para aumentar a taxa de conversão dele, tem produto que você tem problema nele, ou seja, a descrição, que é algo que não varia, se a descrição do produto está ruim, ele não vai vender nunca. e você consegue ir quebrando por uma série de fatores. Então, vocês conhecem o funil do Analytics. E se eu falar que existe funil por categoria de produto, se eu falar que existe funil por marca de produto, você consegue ver aonde você está indo mal e colocar uma lupa em cima dessas informações para poder trabalhar melhor elas. Às vezes, a solução está em cadastrar melhor o produto ou baixar o preço. E o X, vou dar um exemplinho aqui, teste AB é o rei de todas as questões. Aqui, ainda bem que o meu coordenador de mídia não está aqui, porque ele odeia que eu faça isso, que eu mostre coisas que deram certo, mas, enfim, acho que é isso que deixa a apresentação rica. Aqui, Hotjar, para quem não conhece, é um software super barato, que custa coisa de 20 dólares, 30 dólares por mês, e ele grava a sessão de usuário. Uma certa vez, a gente, lembra que a gente reformulou o site inteiro, mexeu no site para caramba, subiu uma versão nova, pô, legal, agora o site vai converter para caramba. Converteu? Não converteu. Pô, cara. Como assim? Não é possível. Não, não é possível. A gente aplicou as melhores práticas. Tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Tem, eu devia ter feito isso antes de mudar o site, mas, enfim, de fato, tinham coisas que a gente precisava mexer e aplicamos várias das melhores práticas, mas a gente ligou o Hotjar. O inferno na terra. A gente gravou mais de 10 mil sessões de compra de usuários e resisti à tentação. Eu lembro que eu dei o play nisso umas nove da manhã e deu a hora do almoço e eu ainda estava assistindo o vídeo de consumidor comprando. E o desespero, né? Não, cara. Clica ali. Não, ali. Está óbvio. Na verdade, a gente pegou problemas simples, mas o maior deles. O cara entrava, calculava o frete e ia embora. Entrava, calculava o frete e ia embora. Entrava, calculava o frete e ia embora. Você não precisa ser nenhum gênio assistir isso algumas vezes e fala, cara, frete. Estamos com problema no frete. Aí o que você faz? Liga lá a ferramenta de precificação, roda comparador de preço para ver aonde você está com o frete deficitário. Às vezes faz isso na mão mesmo, pega lá um CEP de cada região, pega os produtos das faixas de peso que você mais vem, sai simulando. A gente descobriu que a gente realmente tinha um problema com o frete. Cara, o nosso frete está mais caro. E prazo de entrega também era uma questão na época. É uma questão que a gente tem trabalhado para resolver. E aí o próximo AB que a gente tem, eu vou exemplificar essa questão do prazo. Mas falando do frete especificamente, a gente chegou à conclusão que era melhor a gente subsidiar um pouco mais do frete. Não estou falando de frete grátis. Dá desconto mesmo, cara. Não vou aplicar a tabela cheia para algumas regiões. Eu vou... A gente criou uma conta lá que está no background que a concorrência não copia fácil porque é uma frase algébrica que tem alguma complexidade que ela aplica desconto conforme o cara vai comprando mais. Então o nosso frete consegue ficar sempre competitivo. Resultado disso, conversão na lua. E aqui sim o resultado do teste AB. Isso aqui é real, tá? Aí vocês vão vendo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai caindo. Mas a gente deixou um teste AB rodando. E o que a gente fez? Simplesmente eu mudei esse cara aqui. Ao invés de eu falar até sete dias úteis, eu coloquei o prazo mínimo que o cara pode receber e o máximo que ele pode receber. Então em São Paulo, ao invés de eu falar até quatro dias úteis ou até três dias úteis, eu falei de um a X dias úteis. De tal. O teste está aqui. Mais 20% de conversão. Só pelo modo que eu disse... Não, beleza. Você pode receber em um, mas pode ser até três. Eu estou dizendo a mesma informação de uma maneira diferente. Quanto você gasta para fazer isso? Nada, mas... Estou falando, cara, a gente precisa estudar mais neuromarketing, neurociência, entender o que as pessoas pensam e como elas agem, porque é... Enfim. E aí eu olhei, meus concorrentes até agora não copiaram isso. Provavelmente, então não rodaram o AB, não funcionou. E um pouco dos resultados desse primeiro ano. 400% mais de receita em relação ao ano anterior. Infelizmente, eu não posso abrir a receita, mas... O e-commerce da Pets, na ocasião, não estava sendo trabalhado para faturar. Ele, de fato, ficou um ano... Ficou alguns anos meio que, ok, temos e-commerce, e na época era a única loja da empresa que não dava lucro. Então você fala, cara, eu tenho 50 lojas, tem uma que não me dá lucro, adivinha qual é? O e-commerce. Então, aqui comparando de janeiro a dezembro, tá? Então, de janeiro a dezembro, 400% mais de receita, mais 60% da receita é orgânica, hoje já é a segunda maior operação da América Latina, de patch, né? E é uma operação que entrou no break-even no último mês de março, e o break-even e o lucro vem crescendo desde então. E para finalizar, eu não vou falar sobre tudo isso, mas porque o tempo está terminando. Aqui, por onde eu começaria? Onde é mais, você está olhando venda, por onde é mais fácil começar? AdWords, Remarketing Displays, é o caminho mais rápido para ligar as vendas. Email Marketing Broadcast, você vai aprendendo com isso. Comparador de preço, SEO, usabilidade, automação de email marketing e relacionamento, aí depois você entrega, integra, cliente, produto, pedido e conteúdo dinâmico, e no final, você chega em um cluster e começa a criar réguas específicas para cada tipo de cliente, cada tipo de comportamento. Aqui o gráfico, ele está mostrando o tempo que leva para ser feito versus complexidade. Então, se eu e o Daniel tivessem que começar de alguma forma, eu começaria nessa ordem aqui. E eu posso dizer que a gente está aqui, assim, no seis. As outras iniciativas, a gente já tem elas avançadas e andando bem. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, querido. Obrigado.